Eu te avisei que nessa boca cê não beija mais Cê vacilou e eu não te quero mais É que o jogo virou E agora já vai vai É que o jogo virou Você dizia que não tinha nada a perder Que eu não era a pessoa certa pra você De anos eu fazia pra tentar te conquistar Você não deu valor e colocou outro no meu lugar Mas se arrependeu e quer voltar atrás Já me ligou, te bloqueei, eu não te quero mais Te toca, garota, para de insistir Não quero compromisso, eu só quero tu te Vem, vem Eu te avisei que nessa boca cê não beija mais Cê vacilou e eu não te quero mais É que o jogo virou E agora já vai vai É que o jogo virou Short real ao vivo É pra tocar em todos os paredões Você dizia que não tinha nada a perder E eu não era a pessoa certa pra você Tronos eu fazia pra tentar te conquistar Você não deu valor e colocou outro no meu lugar Mas se arrependeu e quer voltar atrás Já me ligou, te bloqueei e não te quero mais Te toca, garota, para de insistir Não quero compromisso, eu só quero curtir Dovinha Eu te avisei Que nessa boca cê não beija mais Cê vacilou e eu não te quero mais E agora já vai vai É que o jogo virou E agora já vai vai Eu te avisei Que nessa boca cê não beija mais Cê vacilou e eu não te quero mais É que o jogo virou E agora já vai vai É que o jogo virou E agora já vai vai É que o jogo virou E agora já vai vai É que o jogo virou Olha que estilo blogueirinha Toda novinha Perdi o mundo e a todo Passa fotos e calcinha E não quer trabalhar Só pensa em coxir E vê um pau em pé E ela quer subir E silo blogueirinha Toda novinha Filma um dia todo Passa fotos e calcinha E não quer trabalhar Só pensa em coxir Se vê um pau em pé Ela quer sair Vou me ter ela pra sair E vejo o que aconteceu Ela pra sair E vejo o que aconteceu Se prepara pra levar Surrada e vara E se prepara pra levar Surrada e vara Se prepara pra levar Surrada e vara Sucesso Short real Joga pra cima e vem 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 Short real pra tocar Em todas as comunidades É da favela Short real Vem Novinhas Atenção blogueirinhas Essa é pra vocês Vem Olha que estilo Blogueirinha Toda novinha Filma um dia Tudo posta Foto de calcinha E não quer trabalhar Só pensa em coxir Se vê um pau em pé E ela quer subir Estilo blogueirinha Toda novinha Filma um dia Todo posta Fotos de calcinha E não quer trabalhar Só pensa em coxir Se vê um pau em pé Ela quer subir Convidei ela Pra sair E vejo o que aconteceu Ela pra sair E vejo o que aconteceu Se prepara pra levar Surrada e vara 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 E se prepara pra levar Surrada e vara E se prepara pra levar sorra de vara